A cada partida que acontece, o garoto Neomar vai evoluindo cada vez mais, e a promessa está começando a se tornar realidade. Comandando o ataque do Amazonas, o time já está na segunda posição, muito em função dos passes e gols do garoto, que para início de carreira tem uma média superior a muitos grandes talentos do futebol mundial. A cada duas partidas, uma média de um gol ou uma assistência do garoto. Série B está começando a ficar frenética, hoje temos o Mirasol, temos o Botafogo do... Ah, Botafogo de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, ah mano, o time que revelou Garra e Pitbull, simplesmente duas lendas desse canal. Temos a abertura da janela e pode ser, rumores aí já estão dizendo que pode ter a primeira oferta para o moleque sair do Amazonas. Teremos também o Operário Ferroviário, o Goiás e Cipá até o CRB. Escalado na posição de origem, ponta direita, o Canhotinho que corta para dentro, estilo Arjen Robben. E na Arena da Amazônia você está curtindo o melhor patch do mercado, é o Google's Patch. Tem o link na descrição, tem versão para patch 2021, mais o patch ou só o patch. A versão do patch reduzido também para quem não tem muitos gigas de espaço. E para quem não tem um PC, tem a opção de option file para Playstation 4 e Playstation 5. Links também na descrição e no comentário fixado. Vem de boadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais. Bora pra cima, vire membro e tenha acesso antecipado aos novos episódios do Garoto Neomar. Contativa de lance ali na ponta esquerda, Garoto Neom puxa na primeira, pediu, bateu de canhota, a bola foi longe. Temos que melhorar essa pontaria, Garoto Neom. Tem galera aí, tem muitos inscritos comentando que é o Nel Goal, Nel Goal na área. Falta no Garoto Neom, tentando o passe ali, o cara travou na hora do nosso chute, acabamos que meio que um chute de sola ali do zagueiro. Bola na área, o moleque tenta, a impulsão tá ficando boa, sobra ainda com a gente, pede essa, vai de primeira. Carrapou, o nosso pé tá mirando naquele canto, hein, foi dois chutes ali já. Olha o passe, chegou na boa, botou na rede, é gol do Amazonas, gol do Luan Silva. Saída equivocada do Muralha, olha só, velho. O Muralha entregando a paçoca aqui também, deu a bola no pé do nosso time, encaixamos e fizemos 1x0. E fim de jogo, não sobrou muitas chances pra gente, dois chutes lá bem longe do gol, mas vencemos jogando em casa. Mais uma convocação pra seleção brasileira, mas ainda não tivemos a nossa oportunidade, estamos fora. Ó, bora rapaziada, jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, mais uma chance pra gente jogar bem. Primeiro ataque é do time da casa, se liga na parada, vem troca de passes, enfiada de bola. E o goleirão, marcou bem ali a posição. Opa, já bateram errado, a gente pode encaixar o contra-ataque. Garoto Nel adianta, já tem bola ali no Jô. O Jô divide, ó, vai dar bom, hein. Garoto Nel pediu na frente, agora puxa pra canhota e bate, garoto. Movimento tá lento ainda, mano, tá muito lento. E aí vem o Botafogo de Ribeirão Preto. Jogada na boa, limpou, achou espaço, bateu em cima da defesa. No rebote é rede. Gol do Botafogo, 1x0. Tem lançamento, tem o Jô tentando, vai sobrar pro garoto. Mergulhei, irmão. Do jeito que deu ali, eu meti um carrinho pra tentar finalizar. Conseguimos, mas saiu fraco também. Garoto Nel domina, protege ali bem. Acionou, hein, pai. Bati pro gol. João Carlos defende. Pode ter a última, vai ser a última chance do jogo. Garoto Nel já dá uma puxada aqui, ó. Pediu de fora da área, vai, 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 garoto. Não foi nosso, mas atrapalhou ali a marcação, né. O Gustavo Hermel empata o jogo no último lance. E é isso aí, décima quarta rodada. Vai abrir a janela agora. Estamos ainda em segundo com 30 pontos ganhos. E o Botafogo entrou na zona do rebaixamento. Janela aberta, ainda não tem oferta pro moleque. E olha só o ranking atualizado aí de clubes. O melhor brasileiro dessa lista tá bem abaixo. É o Fluminense na vigésima sexta posição. E o nosso time, meu amigo. Nossa. Número 408. Acho que pronuncia quadrizentésimo oitavo colocado. Vamos lá então, hein, manos. Encarando o operário ferroviário. Outra rodada agora, décima quinta do campeonato. Vai o jogo carregando. Tô sozinho, irmão. Mete essa bola. Garoto Nel. Garoto Nel se atira. Mas não acerta. Não alcança a bola. Recebe? Tem passagem ali do lateral. Ameaçou. A gente toca. É na braba. Tô sozinho de novo. Manda essa. Garoto Nel. Linha de fundo. Assistência pro Jô. É gol do Amazonas. Jô. Camisa 9. Garoto Nel finalmente, hein. Desencanta aí no episódio de hoje. Não com gol, mas com assistência. A quinta assistência da carreira. Aí tamo no ataque, hein. O time tenta espaço. Garoto Nel pede de fora da área. E já tinha falta marcada. Falta pra gente. Garoto Nel, hein, rapaziada. Moleque Neumar na cobrança. Vamos caprichar. Vou bater direto, irmão. Vou arriscar, velho. Vamos ver o que acontece. Vem o moleque na batida. Não temos muita curva ainda. Mas o chute tá forte, ó. O moleque já domina essa. Já vai esperando a passagem do nosso lateral direito. Encosta com ele. Vai, garoto Nel. Fintou. Puxou pra canhota. Na hora do chute pegar o moleque. Só falta lesionar, irmão. Só falta uma lesão no garoto. Aí é sacanagem. Vou te falar na moral. Tomamos um carrinho criminoso. Depois de uma bela jogada individual ali, ó. Ajeitando pro chute. Moleque segue ele que vai pra cobrança. Vamos caprichar. Vem, garoto Nel. No travessão. Explode, irmão. Explode no travessão. Segue o fluxo. Jô. Guardou. É do Amazonas. Só vai. Garoto Nel explode. Uma cobrança de pauta no travessão. O lance segue. Ih, mano. Tá pegando mal. Tá pegando mal essa comemoração aí, hein. Batida no travessão do moleque. Que sapatada, hein. Uma bola ao mesmo tempo que colocada. Chute forte também. E parece que abriu a porteira do operário. Porque essa eu nem acreditei, ó. Tava vindo lá na ponta direita. Os caras trabalharam aqui na canhota. E o terceiro gol do Amazonas. Tem mais uma, hein. Se escapar aqui vai ser top. Garoto Nel sai do impedimento. Bola pro Jô. Tô contigo, Jô. Ah. Eu vou bater no Jô, mano. Eu dei uma assistência milimétrica pra ele fazer o primeiro gol. Agora ele tenta retribuir. Mas errou feio. Tá lindo. Tá maneiro. É o estádio do Goiás. Eles tão mandando aqui no Raile Pinheiro, né. Eles têm o Serra Dourada também. Jogam direto. Atlético Goianiense. Mas é duelo contra o líder do campeonato. Tão quatro pontos na nossa frente, hein. Se vencermos, a gente diminui pra um. Então é hora do moleque começar a jogar melhor. Jogamos bem aí a última partida. Tá evoluindo. Faz a passagem ali na direita. Na esquerda, aliás. Vamos recebendo. Já olha, manda por cima. Estilo putzal, acabadinha. Só faltou força. Até moleque. Na dividida, na trombada. Cheio de esperteza ali. Vai segurando. Esperou, tocou. Limpou dois ali. Já adiantou no camisa sete. Tem enfiada de bola. Vamos fechando. Só rolar pro pai. Garoto. Ah, mano. O próprio cara do nosso time atrapalhou a nossa corrida. Tem mais um lançamento ali. Buscando o Jô. Vamos escorando. Tá de boa, Garoto Nel. Olha o toque do danado. Vai, 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 mano. Estamos sozinhos. Escapa aqui dos caras. Vamos pedir ela de fora da área, ó. No esqueminha. Pra bater. Vai. Vai. Uma hora a gente vai acertar, velho. Vamos treinar essa habilidade. Será a próxima aí. Finalizações acrobáticas. Garoto Nel. Dominando, carregando. Boa aí pro Jô. Erraram o passe, não. Acertou o Jô. Bola pro moleque. Puxa na direita mesmo. Bate pro... Catch me if I fall. Gol do Amazonas. Garoto Nel. Meu Deus. Não fechem o vídeo por essa cara. Não fechem. É a minha cara. Garoto Nel. Tirou até uma selfie. Ele bota a bola na rede. Ele não perdoa. Ele carimba e assina. E se eu não me engano, é o nosso primeiro gol de perna direita. Não tenho certeza. Me corrijam aí se eu tiver errado. O Esmeraldino começa na ofensiva aí no segundo tempo. Obviamente não seria diferente, né? Eles precisam no mínimo empatar esse jogo. Escanteio. Vamos ajudando a defesa aqui. Bola muito aberta na sobra. Que isso? Pelo amor de Deus, mano. Que golaço. Que golaço. Olha aí como a rede balançou, hein? A rede tremeu, mano. Essa rede você só encontra no Google's Fat. O Amazonas já dá sequência ali pra buscar o empate. Garoto Nel vem fechando o cruzamento pra ele. Testou pro gol. Testamos bem. Cadê o defende? Outra bola. Chegou nos pés o garoto. Preparou ali. Assistência. Senhoras e senhores. Zagueiro travou o chute do nosso 28. Segue ainda na pressão. Ah, tava impedido, moleque. Não acredito, mano. Vamos lá. Dominou. Puxou pra canhota. Explode um chuteço, garoto Nel. Goleirão vai buscar no canto. Teremos essa cobrança de escanteio. É só dar um capricho nela. Moleque levanta na marca do pênalti. Sobra com o time do Goiás. Opa. Sobrou não. Já perderam. Garoto Nel perde ela em profundidade. Não chega pra gente. Vai tentando o Amazonas. É no bate-rebate. Sobrinha todinha do Amazonas. Garoto Nel toca pro meio. Vamos passando. Cavadinha pra quem? Pro... Ah. Camisa 27. Só vamos, moleque. Domina garoto. Tenta o giro. Olha pra linha de fundo. Oh. Pegaram o moleque. Ah. Foi falta não, véi. Ah. O juiz finalmente marcou a falta. Eu achei. Deve ter chamado o VAR. Não é possível. Não tinha dado falta. Deram. E deram falta do garoto. Olha só que cabuloso. Esse árbitro tá confuso de tudo. Vamos, moleque. Boa finta. Lindo lance. Tocou na tabela. Vamos correr pra grande área. Pode ser agora cruzamento com desvio. Vamos todo mundo pra frente. Garoto Nel na cobrança. Tem que caprichar essa moleque. Levantou ela na marca do pênalti. A sobra é todinha nossa. Tô sozinho. Ele errou. Ele dominou errado. E o domino errado ali do nosso jogador. Deu contra-ataque pra eles. Olha a lambança que aquele cara fez, mano. O Goiás volta a ficar na frente 2x1. Vamos pro tudo ou nada. Tem tabela. Vai acontecendo a passagem do moleque. Vai, mano. Só olha. Tá impedido ali, ó. Nem adianta. Vamos pra cima. Carrega essa. Linha de fundo. Prefere o passe. Vai mais uma. Toca antes que a... Ah, ele errou o passe, mano do céu. Pelo amor de Deus. O Goiás virou, né? Na verdade, a gente fez 1x0 com o garoto Nel. O Goiás vira com 2 do Anderson Oliveira. Primeiro deles, um golaço. E agora, ó. Abriram 7 pontos na liderança. A gente ainda tá em segundo, mas muito ameaçado até de cair pra quarto, né? O quarto colocado que é o Santos. Tá 3 pontos. E, rapaziada, olha só. Tem uma oferta do Guarani. O Bugri. Time dos caras ali, ó. Comandado por aquele treinador Humberto Louser. Tá querendo o moleque. Olha o Dindim balançando aí. O que será que a gente faz? Dá uma ligada. O time deles tem o mesmo sistema que o Amazonas jogam com 3 atacantes. A gente seria titular, aparentemente, né? O Iago Teles ali, ponta direita, tem 71. Tem mais um ponta direita no banco, que é o Reinaldo. Mas, véi, eu acho que não compensa, né? O Guarani tá onde? Os caras estão na zona do rebaixamento pra série C, irmão. Sem chance da gente sair do Amazonas, o Guarani, que é campeão brasileiro de 1978. A gente recebeu a oferta de um time campeão brasileiro. Excelente, né? Voltamos a jogar aí em casa, rapaziada. Arena da Amazônia. Bola rolando contra o CRB. Já vai recebendo essa bola pra disparar, garoto Nel. Vamos lá, vamos lá. Vai correndo, vai pra cima deles. Tenta o drible. Lateral, moleque mesmo bate. Quem aparece aí, ó. Vamos tocar. Recebe de volta. Capricha nesse cruzamento. Vamos ver, colé. Meteu uma bicicleta ali. Quase pinta um golaço. O lance foi maneiro, ó. Batida na bola do garoto também é diferenciada. Ele é meia atacante e ponta direita, né? A gente tem nível máximo nas duas posições. Pode ser um bom contra-ataque. O time dispara. O ponta tá ali. O garoto Nel pediu. Dominou na canhota. E já bateu colocado. Mas tiramos demais. CRB respondendo ali ao nosso grande ataque ali. Agora de olho na missão, né, velho? A defesa tem que ficar atenta. O zagueirinho comeu uma mosca ali. Quase tomamos. Vai ganhando sobra. Garoto Nel. Toca a frente. Tô passando, irmão. Manda essa. Vamos caprichar. Devolução. Na braba. Pinta. O goleiro defende. Seria mais uma assistência. Segundo tempo. Saída de bola pro CRB. Vacilo gigante da defesa, ó. Tão chegando. Na maior facilidade do mundo. Fazer um a zero. Time caindo de rendimento. Bora, bora, bora. Já encostou aqui. Tô sozinho. Dividida e tirou a defesa. Vamos lá. Sobe, moleque. Boa. Ganhou de cabeça a bola com o Amazonas. Time trabalhando. Tentando achar uma brecha. Tô sozinho. Mandou essa errada. Vou morrer com esse time. Vai recuperar o Amazonas. Boa. Isso, rapaziada. Devolve. Ah, agora eu errei. Vamos lá, vamos lá. Tá, Belinha. Devolução pro garoto. Vai, vai, vai. Na linha de fundo. Olhou, rolou pro Jô. Perdeu, Jô. Hoje tá danado. Hoje tá danado. Olha só o passe, rapaziada. Que isso? O famoso faz e me abraça. O Jô chutou de calcanhar. Ele tentou chutar com o pé de frente. Acabou batendo no calcanhar. Inacreditável. CRB tenta responder ali pra fazer o segundo gol. Boa, goleiro. Mas na cobrança de escanteio não teve goleiro que segure. 2x0 CRB. Tem jogada. Encosta. Agora, moleque. Ajeita essa. Rolou pro meio, pro Jô. Pra fazer, Jô. Boa. Uma assistência pelo menos aí nessa partida. Vamos subindo de leve. Aos poucos ali melhorando o nosso futebol. Mas o time tá caindo, né? Tamo ali, ó, com 33, mas o quinto colocado tem 31. A gente tá a dois pontos de sair da zona de classificação pra Série A. Nossos treinamentos. Habilidade de especialista em pênalti. A gente já adquiriu. Eu viajei ali, demorei a raciocinar isso, né? Mas vamos treinar agora, velho. Que a gente já tá batendo há um bom tempo. E vocês também pediram bastante depois do nosso primeiro lance lá tentando gol de bicicleta em episódios passados. Vamos lá, então, de finalização acrobática que permite que os jogadores consigam finalizar mesmo em posições estranhas ou sem equilíbrio, né? Isso ajuda bastante, ainda mais pra fazer gol de bicicleta, voleio, essas paradas. E são 67 dias pra gente conseguir ela. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio a gente dá sequência. Como eu falei, essa série vai ser extremamente realista. Não é da noite pro dia que a gente vai começar a deslanchar, meter gol pra caramba. Mas tamo bem, ó. São 12 gols, 6 gols, 6 assistências em 23 partidas. É uma média agora superando a 1 gol ou 1 assistência a cada 2 jogos. Vai subindo, garoto. Só vai. Tamo junto sempre, então, rapaziada. Esse é o GoGo's Patch. Pra quem se interessou e quiser adquirir, ele é exclusivo de PC. Tem todos os links na descrição, inclusive do PES 2021. Mas pra quem tem um PlayStation 4 ou PlayStation 5, tem o Option File também na descrição. E é o mais imersivo, o mais top do mercado. Tamo junto. É nóis. E até mais. Curtam os dois vídeos da tela.